E aí galera do YouTube, beleza? 60 credit, black flag. Siga-me. É no último andar, então não é difícil de achar. Mas o resto do prédio pode ser confuso para os iniciantes, então... Pedimos para a equipe de ferramentas fazer um aplicativo de mapa. Olha o seu comunicador. Coloquei um marcador no escritório do Oliver. Vai ser fácil de encontrar. O Oliver é um cara legal ali no morde. Bora lá para o escritório do maluco. Testando, testando. Essa coisa funciona. Aqui é o Diogo do TI. Nos conhecemos mais cedo. Eu estava calibrando o seu ânimos. Eu sou meio que um escape dessa nave da Anticervos. Cuido de toda parte tecnológica. Você tem um minuto a... Troca. O aspirador diz que você está caminhando ao escritório do Oliver. Aham. Certo. Eu te chamo quando você terminar. Tenho um favor para pedir. Olá, Ju. Pode entrar. Ele está te esperando. Bem, a não ser que esteja me dando uma ordem específica para abandonar, eu não vou arriscar nosso projeto principal. Eduardo, quem não é? Mas isso é... Mas foi assim que Hollywood começou, certo? Com filmes de piratas, Douglas Fairbanks, Errol Flynn e agora temos acesso ao negócio de verdade. Vamos ver tudo isso juntos na reunião com os acionistas. Certo? Estou ansioso para te ver. Se cuide, Leitit. Salud. Oi. Obrigado por vir. Sei que tem muito o que fazer. Eu revisei alguns dos seus dados. Coisa bem crua. Obviamente precisamos limpar um pouco da sujeira para deixar mais amigável para toda a família. Talvez dar ao Eduardo uma voz como a do James Bond ou algo assim, tipo um galã. Bela cidade, não? O principal motivo de ter te chamado aqui diz respeito a algo chamado observatório. Ele foi mencionado algumas vezes na filmagem que você encontrou. Eu gostaria de encorajar você a focar em localizar esse grupo de memórias específico o mais rápido possível. Se fosse por mim, onde sai, Kiriz? Eu não me importaria, mas alguns grandões da indústria do estergo estão me cercando há dias. Então, siga qualquer pista que encontrar e com sorte vamos conseguir... Ah, tem uma ligação. Preciso atender. Vamos manter contato. Bom jornê. Alan, bom jornê. Ué, 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 tudo vai bien. Naturalmente. Oi, John do TI de novo. Tem um segundo? Ótimo. Eu coloquei o marcador no seu mapa. Então, uma colega sua saiu de férias hoje de manhã e esqueceu de mandar um vídeo que tinha me prometido. Já que eu dei basicamente todas as outras pessoas para o seu andar, eu estava esperando que você pudesse me ajudar. Você ia transferir o arquivo do computador dela e dar para o entregador quando ela chegar? É fácil. É só ir até o ônibus dela, fazer login e transferir o arquivo. Fácil. E por favor, seja veloz, antes que eu encontre o motivo para te odiar. Com a porta trancada. Sem problema. Essa é a vantagem de eu ter liberação de segurança nível 1. Agora, você também tem. Não abuse. Faça o login e eu te acompanho. Agora, você precisa passar pelo núcleo para achar os dados lá dentro. Quando conseguir alcançar, seu comunicador vai transferi-los automaticamente. Você precisa achar o meio de passar pelo núcleo para chegar aos dados. Você conseguiu? Bom, o arquivo deve começar a baixar. Preparei um banco de dados para qualquer dado que você encontrar. Basta procurar a seção Meus Arquivos e será redirecionado para lá. Tudo que você baixar ficará lá. Protegido por um firewall, é claro. O arquivo deve começar a seção Meus Arquivos e será redirecionado para a seção Meus Arquivos e será redirecionado para a seção Meus Arquivos. O arquivo deve começar a seção Meus Arquivos e será redirecionado para a seção Meus Arquivos. A equivalência Aoms Arquivos e será redirecionado para a seção Meus Arquivos e será redirecionado para o âmbito que eu разбiquei-los. Meus Arquivos é um planeja multiple. Ela é um jurisdictions 3 e 1 isolatedalamual. Corri não é um paranormal que você concentrou. Sadia짜 군ita Mães Isad cidadeorts eles Pipações dessas ruelas de buscavão e 37 mil Kap stencil あrem αι behöver41 Mattias Arturo de produção. Ele se chama a sucessão Meus Arquivos e infectedham weten muitas casas nécaste. E contour Code 11,5 mil MELVERs e Campus. O que é isso? Não sei se consigo continuar com isso, sabe? Esse trabalho está bem abaixo do nível da minha habilidade. Seu café é uma merda. Você precisa treinar, ma... Oh, veja só quem apareceu. Então, no fim, você não se esqueceu. Você foi muito rude, fazendo a Rebecca esperar 30 minutos. Inglesinho? Seja gentil. Desculpe, é que ele toma muito café. Então, como devemos fazer isso? Transferência de dados? Ótimo, tudo pronto. Mandaremos por e-mail. Até a próxima. Se cuida, chão. Tchau, tchau. Sim, tchau. Ah, e não espere receber mais café de graça. Arrogante. Ela é ótima, não é? E aí, acabei de saber que a empregadora veio e já foi. Maravilha, você é um milagre. Não, não, isso é exagero. Você não é um milagre. É um empregado, trabalhando. Mas obrigado por ajudar. Bem, obrigado. Divirta-se na pirataria. Assistência do Nouveau de Projeto de Santo Lando de Santo. Suporte para o segundo andar, Projeto Amostra 17. Ela ganha um quadro. Eduardo Kena. Ei, onde tu vais? Ao mercado? Não. Eu... Meus pais pediram que eu fosse morar com eles, e eu gostaria disso. Como assim morar com eles? Tu moras aqui comigo? Sinto muito, Eduardo, mas meu pai tem razão. Tu tinhas um salário decente quando trabalhavas na fazenda. Por que não podes ficar satisfeito com isso? Comigo? Salário decente? Aquele trabalho era quase tão ruim quanto se eu fosse roubado. Tu queres ser casada com o peão pelo resto da vida? Tudo bem, Eduardo. Tudo bem. Se tu saires agora, Caroline, nunca saberás o que temos pela frente. Caroline! 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 Acorda, Kenway! Teth! Está pronto! Ele partiu com o galeão. Tem fé que descobriremos uma utilidade para essa velha enceada? Sim, nós podemos fazer algo a tempo. Podemos manter a frota aqui E com um pouco de arrumação Seria um bom lugar para chamar de lar Talvez eu até convença a minha esposa A vir um dia Tu és casado, não é? Aos olhos de Deus, sim Ela me deixou um tempo atrás Mesmo assim Mantenha esse fato escondido A maioria desses piratas Não respeita um homem com compromissos maiores Que Rum e Saques Pela minha honra Avise-me se encontrar alguma coisa Vamos dar uma olhada aqui primeiro Em ofícia, né, galera? Munição para pistola Munição para pistola Eduard, vem cá Encontrei algo Precisa ver isso Vem, homem Coisas estranhas de se ver, não? Velhas e desgastadas É isso que chamam de maia? Ou seria Asteca? Gostas de charadas, Edwan? Quebra-cabeças e coisas do tipo? Tanto quanto qualquer um, por quê? Acho que tens um dom para isso O jeito como pensas E compreendes o mundo Bem, não sei quanto é isso Estás falando em enigmas agora E não entendo uma palavra sequer Escala essa coisa aqui Me ajuda a resolver Isso é aquela Entra-te e direciona os teus sentidos Olhe além da sombra e do som Fundo na matéria Até que consigas ver e ouvir um tipo De brilho Um brilho Compreende? Tá certo Conheço a sensação É algo que tenho desde jovem É como usar todos os sentidos ao mesmo tempo, não? Ver sons e ouvir formas Bela combinação É só mais uma pedra maia Todo homem e mulher dessa terra Possui dentro de si Uma espécie de intuição Escondida bem no fundo Eu sim És realmente talentoso, Edward Parece incomum Vale alguma coisa? Nada que possas gastar Mas se encontrares todos Levará a algo melhor Quantos? Algumas dúzias, creio Por aqui Tenho algo pra te mostrar É aquilo Eu tô voltando a pegar Essas de cima aqui Ó galera Tem umas par Já pego o baú que tá aqui Eu ouvi a voz do macaco Deve ter algum macaco ali Um monte de barril Ó, baú quer dizer Baú Esses dourados Sempre tem alguma coisa boa Eu não vou ainda não Espera aí James Kiddy, cara Se eu não me engano É uma criança, cara E é mulher Se eu não me engano Se eu não me engano Até o que eu lembro lá Faz muito tempo que eu zerei esse Depois que eu zerei o Black Flag Pelo que sei de Dukas Não seria uma surpresa Encontrar instrumentos de tortura e vilania Uma dama de ferro Ou uma coleção de anjinhos Mais ou menos isso, galera Zerei o Assassin's Creed Unit O Hulk E o Syndicate Todos até agora Não é um bom modo de partir Mas sem dúvida Um ótimo equipamento Tente a chave que pegaste Dukas Esse é o primeiro Só falta um 4 Sim Talvez esses 4 templários Já tenham Vê os nomes daqui Eles foram enviados Para matar esses 4 alvos Ora, esse é o mapa Que vendi para o governador Torres em Havana Ele me disse que marca A localização dos acampamentos De assassinos Achas que talvez Deva a eles Algum tipo de alerta, então? Se tiveres um coração bondoso Batendo nesse peito Acho que posso Se isso me levar As outras 4 chaves Uma desculpa ruim É melhor do que nenhuma Aí galera Pegando Essas caçadas templárias Aí Vocês liberam Umas chaves Ali E tal E vocês liberam Essa roupa ali Que enrolação Desgraçada Opa Antes eu vou pegar Aquele Panorama Ali E se eu não quiser voltar Eu volto E pronto Tinha que dar uma melhorada No meu Gralha E conquistar As cidades Lá Para ir acelerando O processo Você com a cidade Liberada Nossa O jogo fica Bem mais rápido Sem enrolação E James Kidd É um assassino Também Já vai Acho que essa Enseada combina Mais contigo Edwin Bem melhor Do que essa roupa Ah vamos lá Somos piratas Kidd Pegamos o que queremos E nos tornamos Quem queremos Homens independentes Isso não combina Contigo E com quem tu és Quem sou eu então É muito difícil dizer Tudo o que sei É que gostas Dos prêmios perigosos Como observatório Eu acho que tu sabes Mais sobre isso Do que deixe a entender Inação Percebeste isso Encontra-me em 20 graus E 3 minutos De latitude Perto da costa De Yucatán Terei algo Para te mostrar Dentro de algumas semanas É isso aí galera Mais uma missão Completada Quem gostou Dá um like aí Até a próxima